E olha, um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de móveis e eletrodomésticos ontem à noite em Pereira Barreto. O fogo, minha gente, se espalhou tão rápido, mas tão rápido, que o teto do estabelecimento caiu. Vamos ver as imagens aí que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. Olha que imagem impressionante. As chamas estavam tão fortes que chamaram a atenção aí de moradores de vários bairros da cidade. Teve até uma aglomeração de curiosos aí em frente ao local, pessoas que foram buscar informações, enfim, que foram atrás de notícias sobre essa operação. Pode deixar rodando as imagens enquanto eu vou trazendo as informações para quem está em casa. Olha só, bombeiros de três cidades da nossa região e caminhões-pipa também precisaram ser acionados, viu? Um bombeiro, inclusive, que trabalhava no local precisou ser levado para o pronto-socorro por ter inalado muita fumaça durante aí o combate a essas chamas. A área continua isolada nessa sexta-feira. A perícia já passou por aí, já esteve no local para justamente tentar descobrir as causas desse incêndio.